E aí galerinha, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal atorando aqui mais um vídeo de Anime Last stand aí no canal Sim gente, vai ter simplesmente aí muitos spoilers dessa atualização e Snacks, né? Snacks, Pix, é, meu inglês é sensacional, só sou Pix mesmo Vamos lá gente, ó, é o seguinte, vai ter muitas blesses, ó, tá vendo nessa próxima atualização, nessa próxima update Vai vir muitas blesses, é, neste fim de semana, então já vamos, ó, simplesmente compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho Para mais vídeos de Anime Last, porque vai vir muitos vídeos durante a semana E claro, com certeza, é bom vocês focarem muito e conseguir muitos erros, conseguir também muitos, é, muitas esmeraldas Porque esmeraldas basicamente vai vir personagens que, diga de passagem, são os celestiais, que vai vir do banner especial, claro, com certeza E como vocês estão vendo aqui, ó, mais duas novas blesses, ó, as blesses aí, deixou os personagens muito incríveis, tá vendo? Também vai ter, olha só gente, olha aqui galerinha, que incrível, esses personagens estão ficando muito lindos Envolve, né? Tem evoluído e aí vai sucessivamente, olha só, aqui, é, Saitama, tem aqui os personagens aqui Nossa Senhora, SnackPix, então vai vir tudo nessa atualização Mas não foi pra isso que eu vim, eu vim pra um novo código, então já vamos pro jogo Já vamos aqui rapidão, trazer o novo código, mas, é, códigos que estão ativos, funcionando perfeitamente Que dá pra vocês ganhar esmeraldas, e, é, no caso gemas É, também dá pra vocês ganhar reset tree E, claro, é, vocês tem que ganhar, e bastante, muito, mais muito Que eu posso dizer pra vocês, que pra vocês conseguirem passiva Ele chama chardes, né? Mas depois ele fala, hey, rose, então, não sei quem é que tá certo, quem é que não tá Mas vamos lá Pronto, galerinha, cheguei aqui, ó Pra vocês terem noção, eu estou com exatamente, ó, 8 de 1, né? Eu tô com 8 esmeraldas, 8 gemas Que, num caso, não vou conseguir praticamente nada E, esse, esse personagem aqui, gente, olha Olha com esses códigos que vocês usaram, vocês ganham esses itens aqui Reset tree, com certeza E aqui, ó, esse personagem vai vir, cadê, 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 ó Esse personagem aqui, cadê Saitama, Saitama, Saitama Ó, esse Black's World, mas também vai vir Saitama também vai vir Esses personagens vão vir, tudo bless, mano É, Sukuna Genos, né? O Genos também vai vir O Genos também vai vir Aí, porque ele vai vir, esses, vai vir Novas, novas blesses Ah, se vincratio, eu agradeceria Eu só não consegui pegar um personagem ainda O Yuta Farmo, 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 Farmo Não consigo pegar, vocês viram tanto de personagem que tem aqui Que eu consigo, ó, o Nitz E ainda fora os que eu tiro, ó, boate, a Alerg, a Angel E aí vai sucessivamente Então, sem mais nenhuma lação, eles vão clicar os códigos Os códigos que estão funcionando perfeitamente E o código de 100k de likes é esse aqui, ó Este código aqui, ó É o Blast 100k likes code Vamos ver o que é que a gente ganha 15 erros Deixa eu ver se ganha um reset tree É, ele ganha um reset tree Então, só não ganha esmeralda Mas Blast 100k likes code Lembrando, gente, se não estiver funcionando Não servidor público Você vai pro servidor privado Do seu amigo, de você Ou no qualquer servidor privado Aí, claro, é grátis pra entrar no Anime Less Então, Blast 100k likes code Blast 100k likes code É o código que vai te dar 15 erros E simplesmente, e exatamente Vai te dar um reset tree Pra quem quer resetar seu tree Pra resetar o seu tree Ou pra ganhar muita experiência aí E muita kills, né No caso, você tem que formar kills Pode deixar no modo normal E no Infinite Mode É, porque o Infinite Mode é infinito Então, até pra você perder Você vai conseguir Então, agora eu tinha 8 Com mais 15 23, claro A lógica é essa Então, Blast 100k likes É o novo código Que vai te dar Reset tree Vamos mais um outro código Mais um código aí pra vocês Coloca aí o código Blast Peraí, peraí, peraí Blast Vamos colocar por aqui Aqui é mais fácil O Roblox traduziu Automaticamente Suportado nos chats Blast Spot Op 75 mil Visites Code Monster Be Super Torque Um código Que vai te dar Rehose Esmeraldas E reset Tree Vamos mais um código Código muito grande Tem que deixar um pouquinho aí Então, ó Blast Spot Op 75 milhão 75 milhões de visita No caso É porque ele bota 75 mil Visites E Visit Code Monster Be Sub Porque bota um código Tão grande assim Coloca aí, ó Já colocaram Blast Op Blast 100k Favorites Codes Também Blast 100k Favorites Code Blast 100k Favorites Codes Coloca o código aí, ó Backup Minato Monster Be Suede Torque É isso aí Mais um código grande Vou colocar mais uma vez aqui Esses códigos Vai te dar um Minato Já diz tudo Backup Minato Monster Tebis Sobre Detor Tor Talk Isso aí E mais um código pra vocês Coloca aí, ó Tormenter 10k Sub Let's Go Vamos mais um código Coloca aí o código Portal Bug Fix Portal Bug Fix Mais um código pra vocês E o código Portal Pronto Esses são os códigos que estão funcionando perfeitamente Agora o que eu digo pra vocês Agora o que eu digo pra vocês pra resetar o tree Gente Que no caso Eles dão um tidão mais Ó Eu vou clicar em unidades Você clica aqui Tipo Vou clicar no Troy Honda Não Vou clicar aqui No Yami É Vou clicar no Yami Screwtree Ó Tá vendo aqui Então no Screwtree Aqui por exemplo Eu preciso de 3726 pra 4500 O que é que eu vou fazer exatamente Eu vou fechar aqui Vou infinite mode No modo TPS Aqui ó Vou clicar no infinite mode Aqui E vou no modo normal Vou levar esse deck Deixa eu ver Deixa eu ver aqui É Basicamente vou levar esse deck Só pra mostrar pra vocês aqui Rapidão Vamos lá No modo No modo normal Vou na planeta na Mac Normal E Start Pronto Chegamos aqui Agora Já coloco o Yami Aqui ó Vamos lá E aí é Quanto mais personagem Eu matar É Conseguir derrotar Mais chance De eu conseguir Liberar mais skill E aí Fica mais forte Mais fortezinho Então ó Quanto mais chance Eu tenho Ó Mais skill Só que demora gente Deveria ter três vezes mais Tipo Uau Estátua e Defensa Porque é junção De aí Animificada Minha adventriz E E ao Estátua e Defensa Então Praticamente O que isso quer dizer Isso quer dizer Que eu poderia Necessariamente E Vocês também Se tivesse Duas ou três vezes Mais de Velocidade Conseguiria rapidão 2x de velocidade Ou 3x Conseguiria rapidão Fazer esse modo normal E o Resetri Rapidão Conseguir liberar mais Coisas Por exemplo Por exemplo Aqui 57 kg Tá vendo E no modo normal Vai infinitamente Muito longe Muito longe Muito longe Ó Claro Isso aqui Vou deixar No Forte Idol Aqui O Sukuna E o Gojo Ele tá evoluído Claro Eu só não evoluí Os personagens Que foi no caso Necessariamente Necessariamente não Gente É porque é fraco Vou dizer Dois personagens Anami Que não evoluí E também Minato Porque eu vi Alguns vídeos Que não é tão forte Assim Pra quem Tá querendo evoluir Mas claro Daqui a um dia Ele pode evoluir Pronto Vamos dar aqui Mais um pre-grade Já tá dando Dá mesmo De 8,74k Segundo por ataque Tá dando 1,88 Segundo por ataque E Aqui Eu já vou Fortalecendo Fortaleci Aqui eu vou Dar uma fortalecida Também 2,25 Aqui na Idol 1,2 E aqui Sempre Necessariamente Conseguindo As coisas aqui Da meia 104k Então eu preciso Aqui se eu chegar A fazer 5 Infinity Mode Claro Vou perder Muito tempo Não é perder Gente É jogar muito E aí eu conseguiria Fazer umas skills Muito top Muito topzera Beleza Então é isso gente Pro vídeo não ficar Muito longo Muito grande Vai deixando Like Compartilha Se inscrever no canal E ativar o sininho Claro E é isso É Vamos colocar Aqui Eita Tem que colocar Um personagem Quem se diga De passagem Tem que ser Opa Vamos colocar Esse mesmo Aqui Vamos colocar Esse Que é 900 Vamos lá Marcos Drummond Aqui 712 Aí pronto Já era GG pra nós Aqui eu coloquei Ó Tá vendo Aqui mais um Ok Pronto E aí GG Ó 142 kills Só fortalecer Aqui Aham Aham Aqui Pronto É isso Deixa o like Compartilha Inscreva o canal Ativa o sininho E valeu Música E aí 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 E aí